Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409 e fábrica de sorvete nevasca, na Glicina 253, Bom Jardim Ipatinga. A equipe da Patrulha de Prevenção e Homicídios do 14º Batalhão em Gepimor receberam informações que usuários de traficantes se encontravam na área central da Ipatinga, negociando e fazendo troca de materiais em entorpecentes. Foi planejada uma operação, sendo três suspeitos presos, drogas, roupas, perfumes e outros materiais apreendidos, como informa o sargento Max Biano. As equipes do estado de imóvel receberam informação de trafico de drogas na área central, na rua Varginha, logo abaixo da Roupos Alegre. E alegava, o denunciante alegava que as pessoas ali estavam trocando material receptado, material furtado na região central e demais bairros próximos, por droga. É uma prática muito comum. Deslocaram para a região ali e cercaram a residência, na rua Varginha. E o rapaz estava lá dentro da casa, jogou, arremessou as pedras de crack para a rua. Como eu disse, a casa estava toda cercada e nós avistamos, já que aquilo já era droga. Os militares já entraram na residência, num lote com várias casas. E ainda dentro da casa, uma mulher que foi presa gritou para um cidadão estar mais ao fundo, é a polícia, a polícia, corre, né? E ele também arremessou pela janela mais droga. E até que todos foram contidos dentro do lote, essas três pessoas e o usuário lá no portão. E quando nós verificamos dentro da casa, a gente achou toda a droga prendida. Ao total aí, dez porções grandes de crack, uma pedra menor, seis bustos de maconha, entre outros. E vasto material para poder embalar, sacolinhas, né? Além da balada de precisão. E uma coisa que confirmou muito a denúncia feita, foi que debaixo da cama a gente encontrou uma caixa. A gente encontrou ali faqueiros, caixas de carrinhos Hot Wheels, óculos, relógios. Relógios da cor dourada, né? Aparentando óculos femininos, peças de roupa, muitas coisas. A gente recolheu e trouxe para a delegacia junto com o material entorpecente, por ser indicado como material de receptação. A polícia está procurando por um arrombador que invadiu uma imobiliária situada na rua Jasp 330, no bairro Iguaçu, em Ipatinga, para praticar furto. Câmeras de circuito de segurança da empresa, denominada Imobiliária WF Imóveis, gravaram a ação do criminoso, o qual furtou três notebooks e um drone. O boletim de ocorrência foi confeccionado e qualquer informação pode ser repassada no fone 190. Militares em patrulhamento pela área central de Ipatinga avistaram o suspeito de 21 anos. Ele foi denunciado por ter cometido furto na Praça Três Poderes, próximo ao Fórum de Ipatinga. Os militares comandados pelo sargento Nogueira fizeram a prisão do suspeito. Ontem foi reportado pelo segurança do fórum. O cidadão, em atitude suspeita, estava caminhando nas mediações do fórum com duas cavadeiras nas mãos. Quando nós chegamos ao local, percebemos que há um container que está sendo a mobilização para a obra do fórum, obra de reforma e ampliação do fórum. E esse container estava arrombado. Dentro desse container haviam outras ferramentas e o segurança nos repassou características do possível autor desse arrombamento. De imediato, iniciamos o rastreamento e cerca de dois quarteirões depois, nas mediações da rodoviária, nós conseguimos localizar o autor ainda carregando as cavadeiras. Foi abordado, preso, negou qualquer participação ou autoria no furto, apesar de estar com o material furtado. Já é um autor conhecido das guarnições militares. Inclusive, na semana passada, véspera do feriado, fora preso arrombando o veículo aqui na área central. É morador de rua, usuário de drogas e oriundo de outra cidade também. Não é da nossa região, não. Militares receberam denúncias que o morador do bairro Vila Celeste se encontrava de posse de arma de fogo e droga. As equipes da PPH e Tático foram verificar e fizeram a prisão do suspeito. Apreenderam arma de fogo, uma bereta calibre 22 e droga, como informa o sargento Max Viano. A Patrulha de Prevenção de Homicídios, juntamente com o Comandatático e as demais equipes táticos móveis do 14º Batalhão, já vinham recebendo denúncias há mais tempo de um indivíduo. Segundo o denunciante, ele era morador do bairro Vila Celeste e ele trabalhava em alguns eventos, eventos musicais aqui na cidade e em região, e que ele estaria portando arma de fogo nesses eventos e que, vez ou outra, até passava droga para dentro das festas, né? Ele aproveitava da função dele de segurança, de equipe e de organização, e que seria a pessoa que estava fornecendo droga para as pessoas nas festas, né? E nós fizemos várias pesquisas aí, até que conseguimos localizar um indivíduo com características semelhantes, com passagens para o tráfico já, e que trabalhava em eventos. O Comandatático, o Tenente Lindo ao Mar, abordou esse indivíduo na rua, chegando já em sua residência, e nós realizamos buscas na casa dele lá, conversamos com ele, explicando a situação. Ele falou que não traficava, mas que tinha uma porção de maconha em sua residência, que seria para o seu próprio consumo. Os familiares permitiram a nossa entrada na casa, nós verificamos, fizemos buscas, né? E localizamos, assim como ele falou, uma porção de substância para dar uma maconha no móvel, em cima da... no acômodo ali do quarto dele. E tão logo nós realizamos a droga, já estava em flagrante delito, né? E continuamos as buscas no quarto, a gente já sabia da denúncia da arma de fogo, e localizamos ela dentro do guarda-roupa, né? Uma bereta 635, com acabamento amarelado, dando impressão ali que fosse semelhante a ouro, né? É uma arma bem diferente. E depois ele falou para a gente que essa arma foi localizada na rua, que ele não sabia da procedência dela, ele negou tudo aí, inclusive negou a participação do movimento em tráfico nas festas, né? O fato é que a gente arrecadou arma de fogo e realmente encontrou a droga no quarto dele lá. Militares das equipes táticas receberam informações de um ponto de tráfico de drogas em evidência no bairro Iguaçu. De acordo com os informantes, o alvo estaria comercializando grande quantidade de entorpecentes na rua Arariboia. Os policiais desencadearam a operação e lograram êxito na prisão do denunciado de 21 anos. No local, apreendidos 25 pedras de craque, uma barra, 3 porções e 3 buchos de maconha, R$ 19,00 em dinheiro e outros materiais. O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão. No final da noite de ontem, dois criminosos fizeram três vítimas do bairro Veneza e Patinga. Uma delas foi fatal. De acordo com informações da polícia, populares informaram que as vítimas se encontravam em um estabelecimento comercial no bar, situado na Rua Laguna, no Veneza 1, quando chegou uma moto Titã 160 Prata, dois ocupantes. O garupa desceu armado com uma pistola e efetou disparos contra os rapazes. Entre eles, estava o filho de um policial militar veterano, conhecido por Eric, o qual ainda correu, mas foi perseguido pelo atirador que consumou a execução. Os outros dois feridos, socorridos pelo SAMU, a UPA do bairro Canã, militares em rastreamento localizaram um dos suspeitos, o qual foi conduzido até a delegacia de plantão. A motivação pode ser passional, como informa o repórter J. Passos. O primeiro tenente de onde, quem estava comandando toda a tropa com relação a esta ocorrência, ele está conosco e nos traz detalhes desta situação, tenente de onde. Por volta das 22h30, aconteceu esse fato em Manarro Laguna, onde dois indivíduos em uma motocicleta chegaram no local e já desembarcaram, efetuando disparos contra os ocupantes de uma mesa. A princípio, os disparos eram em direção à vítima, que depois faleceu quando ocorria no local, de nome Eric, e acertaram um segundo acompanhante da mesa e um terceiro ocupante do bar também tomou um disparo no pé, um disparo de raspão. O Eric correu do local, foram efetuados mais disparos em direção a ele, ele percorreu cerca de 50 metros e caiu ao som. Já o outro ocupante da mesa saiu correndo também e foi socorrido por terceiros à UPA, onde se encontra internado. O indivíduo da UPA relatou que quem poderia ser o autor, o autor foi então localizado. É princípio conduzido como suspeito, presença do delegado, para poder apurar melhor essas informações. Parece que na data de anteontem, eles desenvolveram uma briga, as duas vítimas e então o suspeito. E na data de ontem, teve esse fato grave, e com uma vítima fatal, uma vítima grave e uma vítima com apenas raspão. Quer dizer, então houve no caso aí uma vingança então do entreviro que houve em data anterior? É, na verdade, a gente só tem a afirmação por parte de uma das vítimas, né? Não tem nenhuma confirmação de que esse autor estaria no local ou que ele teria praticado o crime. Então, a princípio, para nós é um suspeito, né? E a polícia civil vai averiguar aí, usar as informações que foram levantadas aí por ocasião da ocorrência. Qual foi o fator, né? O motivo profissional disso aí? A princípio, motivos proporcionais. Todavia, a vítima e esse suspeito, eles foram, têm um envolvimento em uma ocorrência no ano de 2019, onde eles figuram como autores, né? Então, a princípio, eles já têm um conhecimento um do outro, já tinham algum vínculo e parece que teve uma questão passional aí que levou a essa discussão e pode ter levado a esse homicídio aí. O certo é que o Eric ainda é muito jovem ainda, né, o Tenente Johnny? Sim, muito jovem, infelizmente é uma vida ceifada, mas já teve já passagens por prisões, por roubo, furto. Talvez agora tivesse mudado de vida, né? Então, infelizmente aconteceu essa fatalidade aí, que pode ser que tenha motivação passional. Bateria para veículo de todas as barcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas. Diz que baterias 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção! A MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky. Portão eletrônico e interfone. MDSAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MDSAT. WhatsApp 3824-6294. 3824-6294. MDSAT. 360R. 74, Obrigado.